Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Congresso Brasileiro de Treinamento Físico e Direção Esportiva. Meu nome é Ramirin Schausp, como eu já falei com vocês anteriormente na apresentação do Congresso, é um prazer imenso estar aqui com vocês, neste evento realmente que supera todas as expectativas que nós temos para a nossa área, um evento desse tamanho, com esse número de palestrantes, com a qualidade dos palestrantes, agradecer ao Grupo Fisiwork pela confiança, agradecer a Salim e ao Fabrício pelo convite. E agora vamos então à minha palestra sobre as bandagens funcionais, ou a mais popularmente conhecida Kinesio Take. O que eu começo trazendo sempre é sobre por que que a gente vai colocar uma bandagem. Então, não seja um mero aplicador. Quantas vezes você, profissional, aplicação física, fisioterapeuta, médico, enfim, ou todas as áreas da saúde não escutou, ou algum aluno perguntou, para que servem as bandagens? Ah, coloca uma bandagem em mim. Estou com dor no ombro, coloca uma bandagem em mim. Ah, estou com dor nas costas, coloca uma bandagem em mim. Eu vi que tal jogador está utilizando as bandagens. Então, muitas vezes a gente se depara com os alunos nos questionando, com os pacientes nos questionando sobre as bandagens e sobre o uso das mesmas. E acho que o principal ponto para a gente partir aqui para essa palestra é que não sejamos meros aplicadores de bandagem, e sim entender a fundamentação teórica das técnicas e o porquê de aplicar cada bandagem e não se basear em vídeos da internet, imagens ou figuras. Óbvio, vídeos, imagens e figuras vão ajudar, mas a gente precisa entender os fundamentos anatômicos, biomecânicos e fisiológicos, entender a ação da bandagem no corpo humano, na musculatura, numa articulação, e sim, aí sim, nós vamos conseguir trazer os resultados esperados. Hoje a gente tem a bandagem funcional aí como uma técnica, uma ferramenta de extrema utilização no meio esportivo, tanto profissional quanto amador, está crescendo absurdamente na parte da estética, principalmente com a função de drenagem linfática ou drenagem de edema, pós-operatórios, que já se usava muito na traumatologia e ortopedia, pós-operatório de joelho, de ombro, para realizar essa drenagem de edema. Então, a gente tem uma gama muito grande de áreas que a bandagem vai estar atendendo. Quais profissionais podem trabalhar com a bandagem? Fisioterapeuta, profissional de educação física, enfermeiro, médico. Acredito que outros também possam, dentista também pode trabalhar com a bandagem, principalmente em pós-operatórios, cirurgias de siso ou algumas cirurgias de mandíbula, de maxila, algumas disfunções da ATM, também já se trabalha muito com a bandagem. Fono, posso ter esquecido de alguém, tá? Mas é uma formação bem ampla, gente, que ajuda muito os profissionais, seja na prevenção de lesões, seja na reabilitação e também no tratamento. Um ponto bem importante para a gente começar a falar sobre as bandagens é ciência, prática e a experiência que você tem com a bandagem e que também você buscou com outros profissionais. A gente sabe que a bandagem é muito pouco explorada quando a gente fala na parte de conceitos e métodos e da parte de ter uma fundamentação científica forte. A bandagem não possui uma uma fundamentação científica forte. Nós não temos artigos de qualidade para comprovar o efeito da bandagem, poucos artigos que realmente fazem estudos de qualidade. Então, a gente acaba utilizando a bandagem muito com a prática e a experiência e não muito utilizando a prática a partir das evidências científicas. Então, a gente utiliza muito a prática e a experiência profissional. Logo que eu entrei na parte da pesquisa, eu tive várias discussões, várias argumentações, principalmente com professores que tinham uma linha mais da academia, uma linha mais de pesquisa. E todas as vezes, o principal argumento ou o principal ponto que eles colocavam é a falta de fundamentação científica, de artigos que comprovassem a eficácia da mesma. Porém, e eu sempre argumentava o contrário, da prática e da experiência. Eu realizei um estágio num clube de Porto Alegre, em meados de 2013 e 2014. E a gente vem da faculdade ali, projetos de atenção científica, aquela coisa toda. E eu cheguei para o fisioterapeuta responsável na época e falei assim, é um pós-operatório de tornozelo. Ah, o jogador tal pediu para colocar uma bandagem rígida no seu tornozelo. Ele se sente mais e tal, mas eu já vi aqui que já faz bastante, faz cinco meses da cirurgia, então ele já está bem, não está mancando isso aqui, não sei o quê. E no mesmo momento, o profissional que ali estava comigo falou o seguinte, Ramiro, bandagem para o jogador de futebol, a gente tem que esquecer tudo que a gente aprende de pesquisa e colocar a nossa prática, a nossa experiência e uma coisa que muda tudo, a crença do jogador. O jogador, naquele momento, acredita que a bandagem vai evitar que ele tem uma nova lesão. A bandagem funcional, a bandagem elástica, o jogador acredita que vai potencializar e vai diminuir a dor dele durante o gesto esportivo. Então, mais do que realmente a ciência, nesse caso, a prática e a experiência ajudam muito. E ele me fala assim, para terminar, Ramiro, vai falar para ele, naquele momento era um jogador importante aí do cenário nacional, vai falar para ele tirar a botinha, disparadrapo, ou eu vou falar, enfim, e ele se lesiona. É mais fácil eu perder o emprego do que ele. Então, a gente vê hoje uma prática e uma experiência muito mais forte que realmente artigos científicos que comprovem. Mas, qualquer pessoa que colocar a bandagem, qualquer atleta que você vai questionar, fisioterapeutas que trabalham com esporte, usam a bandagem, recomendam, que realmente eu utilizo bastante, principalmente quando eu vou jogar futebol, botinha, disparadrapo, e realmente me dá uma segurança muito grande. Bandagem no joelho, no ombro, eu pratico aí crossfit, tento, né gente? E realmente me ajuda muito. Então, a gente tem aí, vamos dizer ainda, esse detalhezinho sobre a utilização das bandagens, esperamos que ao longo dos próximos anos aí tenhamos melhores evidências científicas, mas utilizar muito o nosso raciocínio clínico, que é o que a gente vai ter que trabalhar para fazer a aplicação das bandagens, e muito a nossa experiência, nossa prática profissional com aplicação das mesmas, e principalmente pegando o feedback dos nossos alunos, dos nossos pacientes. Aqui eu trago, então, fotos de alguns jogadores renomados, atletas renomados aí do esporte mundial, que utilizam muito as bandagens funcionárias. Então, a gente tem ali o precursor das bandagens funcionárias, o David Beckham, foi que eu lembro, assim, eu estava na faculdade lá por meados de 2010, 2011, quando o David Beckham apareceu ali com aquela bandagem rosa, quando jogava no Real Madrid, que aí teve o boom das bandagens. Então, a gente tem ali Djorkovic, do tênis, provavelmente o Mouraip Kondilic, o James Harden, do basquete, que utiliza muito bandagem no ombro, e o nosso Cristiano Ronaldo, também, que é um fã das bandagens, utiliza bastante. Então, aqui a gente tem apenas alguns atletas de renome mundial, de diferentes esportes, mostrando o quanto a bandagem é utilizada no meio esportivo. Primeiro ponto, como eu falei, então, é ter os conhecimentos básicos para tudo, não só para as bandagens, mas para todo o contexto do movimento humano. Então, antes de a gente buscar aprender sobre bandagem, sobre liberação miofascial, sobre treinamento, sobre LPO, sobre crossfit, sobre nutrição esporte, nutrição clínica e suplemento, nós precisamos saber três coisas fundamentais. anatomia, fisiologia e biomecânica. Então, esses são os pontos básicos para qualquer profissional da saúde. Duas coisas muito importantes, quando a gente vai falar de bandagem funcional, é o controle motor, entender como funciona o controle motor e a plasticidade neural e muscular. Como funciona a elasticidade, a plasticidade dos músculos, dos tendões, os complexos sensoriais e a neurofisiologia da dor? Como que é transmitida essa sensação da bandagem para a pessoa? Como que é a dor dessa pessoa? Como que a gente está analisando essa reação, essa sensibilização da pessoa em relação à dor e em relação ao uso da bandagem? E também entender os conceitos que existem. Não existe apenas um conceito que a gente vai lá e colocar a bandagem de tal jeito e é aquele jeito. Então, hoje existem alguns conceitos, vamos dizer assim, precursores e muitas linhas alternativas de tratamento com a utilização da bandagem, mas a gente precisa buscar aquele que mais se assemelha com o nosso trabalho, com aquilo que a gente acredita, ou pegar o melhor de cada método, que é o que eu sugiro a vocês, pega o melhor de cada método e assim vocês vão ter uma caixa de ferramentas ainda maior. Lembrando, gente, a bandagem, ela é um auxiliar a todos os tratamentos. Ela não é um tratamento único. A bandagem, ela vai ser uma ferramenta que vai ajudar vocês nos processos de prevenção, reabilitação, tratamento e performance. Então, vocês vão associar a bandagem a técnicas de liberação facial, a técnicas de treinamento, a técnicas de mobilização articular, de terapia manual, enfim, a outras técnicas e a outros tratamentos. A bandagem não vai agir por si só. Isso é bem importante a gente colocar aqui. Vamos apresentar rapidamente. Meu nome é Ramiro Marques Inchausp. Eu sou profissional de educação física, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia esportiva, especialista em treinamento desportivo, mestre em nutrição e alimentos, mestre em ciências médicas e atualmente sou doutorando em ciências da reabilitação. Eu, logo que eu saí da faculdade, eu já tinha feito alguns cursos mais regionais, vamos dizer assim, alguns cursos de capacitação em bandagem funcional, mas eu sempre gostei muito da bandagem funcional, até porque eu tive duas lesões de ligamento cruzado quando eu era atleta e utilizei muitas bandagens. As bandagens me ajudaram muito a perder o medo do retorno, a perder o medo ali de lesionar de novo. Então, eu queria cada vez me capacitar mais nesse método da bandagem. Então, eu realizei a formação da kinesiotaping, tá? Então, é uma formação internacional que é o, vamos dizer assim, o precursor, que é o Kenzo, que é um quiropraxista que lançou, que desenvolveu a técnica. Então, desde 2016, eu sou, então, faço parte da Associação Internacional de Kinesiotaping, que é o curso, vamos dizer assim, máximo para quem quer trabalhar com a kinesiotaping. Precisa fazer esse curso? Não. Você pode fazer cursos de capacitação. Se um dia você almejar ser um profissional certificado, aí você pode buscar lá no site, então, da KTA e você pode também realizar o curso e realizar a prova. Alguns outros cursos aí da minha formação profissional, eu sempre busquei várias coisas diferentes, tanto da fisioterapia quanto da educação física, mas sempre busquei um movimento humano, gente. Então, curso da kinesiotaping, FMS, Strong First, Core 360, os conceitos Mulligan de terapia manual, certificação da FIFA em atendimento médico, os cursos da CrossFit, Level 1, Level 2 e alguns cursos do Barcelona Academy, que também são muito bons, gente. Recomendo. Algumas experiências profissionais aí ao longo da minha carreira. Então, eu trabalhei já na Federação de Esportes do Rio Grande do Sul, no Comitê Olímpico Brasileiro, no Laboratório do PEM, em parceria com a ASICS. Hoje, eu sou coordenador de aptidão física da Confederação Brasileira de Basquete, já estive na Federação Internacional de Basquete, alguns anos atrás. Presto consultorias ao Departamento de Arbitragem, na parte de aptidão física da arbitragem da CBF, e sou membro do Comitê Olímpico Internacional, na parte de pesquisas para arbitragem de basquete. Outras experiências profissionais, então, já tive lá atrás um estúdio clínica, que se chamava Funcional Boa, depois fiz parte da Cinética, que era uma empresa de cursos e formações profissionais. Hoje, sou coordenador de ensino do Grupo PhysiWork, e também tenho a minha clínica multiprofissional, um espaço que vocês todos estão convidados a conhecer na cidade de Porto Alegre, a gente tem médico de esporte, fisioterapia, parte de sinetoterapia funcional, pilates, treinamento, a gente tem todo esse acompanhamento aí com o paciente, com o aluno, do momento que ele chega no médico e vai lá para o tratamento e treinamento de performance. E aqui, então, é algo mais recente na minha vida, então, desde o ano de 2018, 2019, pré-pandemia, que eu estou, então, no meio online também. Antes da pandemia, eu já trabalhava com alguns cursos presenciais e já tinha um modelo de e-book praticamente pronto, então, foi começar a pandemia ali que eu entrei de cabeça nessa parte digital, vamos dizer assim. No primeiro momento, eu produzia muito, cheguei a alcançar números aí rapidamente, literalmente, isso mudou muito a minha vida pessoal, tanto quanto profissional e eu tive um pouco mais de um ano aí, números bem expressivos quanto ao número de alunos e ao número de vendas, vamos dizer assim, a gente conseguiu bater mais de 70 mil alunos aí em dois anos, em um ano a gente conseguiu resultados muito importantes para quem conhece um pouquinho das contas Black, da Hotmart e Black Moon, que são contas conforme você vai tendo vendas dentro das plataformas e depois, há pouco tempo atrás, então, eu fui contratado pelo grupo Physiwork para prestar uma consultoria e também já estamos aí com muito bem nesse novo mercado, já com mais de 50 mil alunos junto ao grupo Physiwork. E aqui algumas experiências em alguns eventos esportivos, então, já participei das Olimpíadas Escolares, Jogos Universitários Brasileiros, dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, dos Jogos Pan-Americanos de Lima de 2019 e do Campeonato Mundial de Basquete da China em 2019 e na próxima semana, dia 27, estou indo para os Jogos Sul-Americanos, que vão acontecer em Assunção, no Paraguai, isso tudo com a Confederação Brasileira de Basquete. Bom, então, essa minha apresentação, que eu acho que se prolongou demais, não vou repetir esse erro, vou falar um pouquinho das bandagens, gente. Então, as bandagens, elas são... existem dois tipos de bandagem. Bandagem funcional, ela pode ser dividida em dois tipos, não é só a bandagem elástica. A bandagem funcional, ela vai ser a bandagem elástica ou a bandagem rígida. A bandagem elástica são aquelas coloridas que a cor não interfere em nada, é apenas questão estética, certo? A bandagem também, ela não possui nenhum tipo de fármaco, nenhum tipo de componente químico que vá ter alguma ação diretamente na lesão, no músculo, no que for. E a bandagem rígida, da mesma coisa, porque ela não contém o componente elástico e muito também é de ser usado o famoso esparadrapo, tá? E elas são utilizadas externamente ao corpo, tá? E eu acredito que dessa parte seria isso. Então, a bandagem rígida, ela é muito, muito antiga, gente. Foi lançada lá em 1984, tá? Com o Jane McConnell, que é uma técnica muito utilizada até hoje. Quem nunca viu, ou olhou na televisão, vestiário de equipe de futebol, de basquete, de vôlei, um monte de fita de esparadrapo colada e o fisioterapeuta ali fazendo botinha em todo mundo. No primeiro momento, essa bandagem, ela foi utilizada para a correção de posições patelares anormais, ou de síndrome fêmuropatelar. A bandagem foi utilizada para a correção de uma bandagem, de uma patela medializada e lateralizada através do método McCona. Já a bandagem elástica, ela surgiu em 86, proposta pelo Kenzo, então lá no curso que eu mostrei para vocês, que é a aplicação da fita que vai ter elasticidade. Então, ela pode chegar até 140% do seu tamanho original, que assim a gente consegue colocá-la em movimentos mais funcionais, diferente do Kenzo Take, que como não tem essa elasticidade, vai restringir um pouco o movimento. O efeito da bandagem, então, ele vai trabalhar na melhora da propriocepção da pele, que vai promover uma estimulação aferente e constante da pele. Porém, conforme o tempo da bandagem vai passando, esse efeito vai diminuindo, porque são estímulos cutâneos, e esses estímulos, eles vão se moldar através do movimento. Serve também para a gente colocar na questão muscular, tanto para ativação quanto para inibição muscular, alinhamentos e desalinhamentos articulados, articulares, não articulados, redução da dor, melhora da circulação sanguínea através da vasodilatação e também a drenagem enfática e também auxilia na redução do edema, como eu falei anteriormente. Muito cuidado que a gente deve ter é conhecer a técnica. A gente sabe que existe muita questão de efeito placebo, mas a gente precisa conhecer, além dos fatores que eu já falei, os mecanismos de lesão. Quando eu vou colocar uma bandagem de tornozelo, eu preciso saber se eu quero, num pré-operatório, eu quero saber para que eu vou colocar, se eu estou querendo evitar alguma lesão, uma lesão por inversão, por exemplo, eu preciso saber o mecanismo dessa lesão, para poder então aplicar a bandagem. Eu quero aplicar a bandagem para tentar prevenir alguma coisa, então eu preciso saber qual é o mecanismo daquela lesão e, principalmente, se você não conhece as técnicas, não aplique. Busque uma formação, busque uma capacitação para produzir a melhora da pessoa. Se você aplicar uma bandagem, para! Busque umaottiada EconoTaping, KinesioTaping e AthleticTaping. Mais importante de tudo é a gente trabalhar a individualidade de cada aluno, de cada paciente e saber o que ele precisa. Tem que entender geral de cada metodologia, suas particularidades, e assim na hora de tomar a decisão a gente vai saber o que utilizar especificamente. Começando pelo SpiralTaping, que surgiu em 1980, um médico japonesa, computurista e ortopedista, que trabalhava na sua clínica buscando as bandagens em lesões de atletas. E aí ele percebeu que conforme ele colocava a bandagem, colocava para a direita, colocava para a esquerda, a dor aumentava ou diminuía. Por exemplo, uma bandagem, uma dor do joelho, que ela pode estar atrelada à patela. No caso, uma patela muito medializada, ele botou uma bandagem para lateralizar e melhorou ou diminuiu essa dor. SpiralTaping, que a gente já vê aí há muito tempo, que essas bandagens que parecem uma teia de aranha, que foi uma bandagem desenvolvida para drenagem de edema. Então, a pessoa colocou lá a bandagem e viu que o edema todo era drenado através do efeito da bandagem. A técnica de McConnell, que já falamos um pouco, que é uma técnica de bandagem rígida. Então, essa técnica de bandagem rígida, ela busca o reposicionamento das estruturas. Aqui a gente tem aquela fita branca, ela se chama pré-taping, que é para proteger a pele. E por cima, então, a gente tem o taping nessa bandagem aqui da coluna torácica. Temos a White Athletic Tape, que é um pouco desconhecida aqui da nossa população brasileira, né? Que é muito semelhante ao método do McConnell, tá? Porque é praticamente assim igual. A única diferença é que o McConnell diz que tem que usar a pré-bandagem sempre. O método do McConnell não utiliza a pré-bandagem sempre. Depende muito da localização. Então, aqui na imagem 2, aqui onde vai passar o mouse, a gente consegue ver aqui a pré-bandagem e aqui a bandagem. Temos o método da Kinesia Taping, então, que é o mais utilizado, que foi quem realmente revolucionou essa técnica de bandagem funcional, principalmente para o paciente não perder a amplitude de movimento daquele membro. Então, aqui a gente tem uma bandagem clássica na região do trapézio ali, da coluna cervical. E nosso método de trabalho que a gente vai ter é elaborar uma metodologia de trabalho onde seja possível reunir todos os fundamentos do movimento e incluir o que consideramos melhor em cada metodologia e conceito de bandagem funcional, para que a gente chegue mais próximo da metodologia ideal e faça as aplicações das bandagens. Eu utilizo bandagem rígida, bandagem elástica. Então, dependendo da região eu utilizo o pré-paping, dependendo da região eu não utilizo, mas eu tenho a minha linha de trabalho, aquilo que eu acredito. Antes de aplicar, então é imprescindível a gente avaliar cada pessoa individualmente e cada caso, buscar informações, buscar os tecidos envolvidos, ver se a pessoa tem uma pele muito ressecada, ver se a pessoa tem uma dificuldade de cicatrização, ver se a pessoa tem algum problema na derme. Então, é importante a gente avaliar a pele da pessoa, ver se a pessoa não colocou um creme antes, que vai dificultar a colagem da bandagem. Então, saber entender, avaliar e diagnosticar todos esses problemas apresentados. E aí, a partir dos conhecimentos, a gente vai aplicar a atenção devida e também a direção, conforme o objetivo que a gente busca. Então, avaliar a pele, a derme, tá? Então, isso é super importante, avaliar a pele da pessoa. Se a pessoa tem pelos, a gente vai precisar fazer uma tricotomia, vai precisar cortar os pelos. Ver as terminações nervosas, fazer a palpação para ver como que estão as terminações nervosas da pessoa. Se a pessoa está sentindo, pode botar calor, frio, utilizar a nossa própria palpação, a plasticidade. Como é que está a questão muscular dessa pessoa? E a capacidade sensorial e o feedback, que a gente vai pegar muito também da palpação. A pessoa sente o frio, sente o calor. A pessoa tem uma boa capacidade sensorial ali, consegue entender que tem uma bandagem ali. Quando eu coloco a bandagem na pessoa, ela sente que tem algo pressionando, ela sente o movimento mais fluido, ela sente o ombro, por exemplo, mais estável. Então, é bom também ter esse feedback e a capacidade da pessoa entender o que aquela bandagem está fazendo ali. Essas imagens, elas representam muito bem aquilo que a gente está tentando passar para vocês. Então, existe a aplicação da bandagem na parte da derme ou na pele. Essa bandagem vai levar um estímulo para o nosso cérebro. O nosso cérebro vai analisar esse estímulo e vai retornar para a bandagem, proporcionando ou a inibição ou ativação daquele músculo, por exemplo. Características da bandagem. Então, é um adesivo hipoalergênico ou deveria ser. A gente tem muitas marcas de bandagem no mercado, marcas um tanto quanto desconhecidas e, às vezes, pode causar uma irritação, pode causar uma coceira. Então, não deixar a bandagem por mais de 72 horas. Como 72 horas já reduziu bastante o efeito dela, tira, porque pode dar coceira, passa um hidratante ali para deixar aquela pele bem hidratada. Por mais que ela tenha poros, às vezes vai ficar meio ressecado. Então, ela é sensível ao calor, pode tomar banho com ela, mas não pode secar com o secador. E não tem nenhum medicamento. Ela consegue chegar aí num comprimento em repouso de 15% a 80%. E, quando a gente olha ela, ela é muito similar à pele. Depende muito da qualidade. Gente, a única bandagem que eu indico se chama Kinesiotex Gold, que é a marca do Kenzo. É a única que eu indico que tem uma boa aderência, que tem uma boa elasticidade, que gruda bem. Então, essa aí é a única que eu indico. No próprio processo de fabricação, elas já vêm com uma pré-tensão ali. E, em geral, ela pode ficar de 1 a 3 dias, dependendo muito da técnica utilizada. Para que a gente entenda, por exemplo, nós temos aqui os tipos de tensão que a gente vai utilizar. Que nem eu falei, ela pode chegar até 160, mas a gente nunca vai deixá-la em 160, porque aí a gente está quase arrebentando a bandagem. O máximo que a gente vai utilizar é 100%, ou dobrar o tamanho dela. Fabricação, então ela já vem com uma pré-tensão de 10% a 15%. A gente tem uma tensão leve de 15% a 25%, moderada de 25% a 50%, rígida de 50% a 75%. Isso falando da bandagem elástica, tá, gente? É o termo que é utilizado, não que seja uma bandagem rígida. E total de 75% a 100%. E a bandagem rígida tem zero tensão. Função muscular, o objetivo é desencadear efeitos diretamente sobre a musculatura, estimulando, ativando ou inibindo, relaxando, um grupo muscular ou uma musculatura específica durante o movimento. Que é o que a gente mais consegue observar aí no esporte. Então, assim, quando a gente fala de ativação, a gente está falando de 20% a 80% de tensão, inibição de 0% a 20% da tensão. Faz diferença a direção que eu vou colocar a bandagem? Não, mas sim a tensão que você vai colocar. Há um tempo atrás se falava, ah, se você botar para cima você está inibindo, se você botar para baixo, origem, inserção, inserção, origem. Mas a gente sabe que depois que a gente coloca a bandagem, a gente praticamente tem uma zona de ancoragem proximal, que a gente vai cortar um pedacinho, zero de tensão, que é onde vai fixar a bandagem. Quando a gente estica essa bandagem para colocar a zona terapêutica e cola do outro lado, como ela tem tensão elástica em toda a bandagem, isso se equilibra em todo o músculo ou em toda a região que a gente quer trabalhar. Por isso que a gente tem uma âncora, onde tem zero tensão, outra âncora, que são os pontos que vão segurar a bandagem, em uma zona terapêutica, que aí vai muito da tensão que vai ser aplicada sobre ela conforme o nosso objetivo. Função articular, que eu considero que é uma das melhores aplicações da bandagem para mim, embora a mais visível é a de drenagem enfática, a drenagem de edema, que vai resultar na melhoria biomecânica e da estabilidade das estruturas osteomusculares. Então, a gente consegue utilizar muito em ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo, quadril. Principalmente, eu utilizei muito em pós-operatório de joelho, tanto com meus pacientes, tanto comigo. E realmente ajuda muito. Ajuda muito para desequilíbrios posturais, para dar esse estímulo de como a pessoa deve se manter na cervical. Então, ajuda muito. Tenho utilizado muitas bandagens na cervical em adolescentes, que ficam assim o tempo inteiro, justamente para dar esse estímulo de extensão, e tem ajudado muito, gente. Articular, então, a gente vai usar ali de 80% a 100%. Essa é uma bandagem de joelho, no meu joelho, tá? Que realmente me ajuda muito quando eu vou jogar futebol, quando eu vou jogar basquete, quando eu vou fazer algum esporte um pouquinho mais intenso, eu coloco a bandagenzinha ali e me ajuda bastante. Função linfática, que hoje eu vejo que é a mais difundida do mercado, porque entrou muito forte na estética, tá? Pós-operatórios de... Não sei, gente, se eu estiver falando alguma coisa, vocês me corrijam. Buxectomia, botox no lábio, cirurgias de nariz, cirurgias de olheiras, enfim, muitos procedimentos estéticos, lipospiração de abdômen, que não é mais lipospiração que se chama, né? Mas eu esqueci o nome. Lipospiração de abdômen, pós-operatório de prótese de silicone, tá se utilizando muito a bandagem com a questão de drenagem linfática. Então, a pessoa fez a cirurgia, fez o procedimento, já coloca a bandagem, isso tá acelerando muito o processo de recuperação, porque ela acelera a drenagem desses líquidos e assim estimula os coletores linfáticos a retornarem e acelerar a função. Realmente, testem. Bateu o braço, bateu a perna, tem um edema grande ali, coloquem em cima do edema e a âncora dela tem que ser puxada para um grande vaso. Sugiro sempre buscar algum ponto linfático. Por exemplo, a gente tem aqui os gânglios linfáticos na fossa poplite, atrás do tornozelos, nós temos na região guinal aqui da virilha, nós temos aqui, bem abaixo do peitoral, na axila, busquem o mais próximo possível de grandes vasos ou gânglios linfáticos para acelerar mais e ter um efeito melhor. Aqui, então, a gente tem a aplicação da bandagem linfática com 0 a 20% de tensão, então é uma tensão mínima, gente, ali no ombro e eu estou puxando ali para o peitoral maior e também para o trapézio, grandes vasos. Poderia puxar lá para o esternocleidomastoideu também, que é outro grande vaso. Poderia puxar aqui embaixo da axila? Poderia. Então, esse é o modo. Ah, tem que ser sempre o desenho assim? Não, gente, vocês podem ser o Picasso ali, podem fazer da maneira que vocês acharem mais interessante. Aqui tem um pequeno resumo para vocês entenderem cada, vamos dizer assim, ação da bandagem e o que a gente tem que pensar. Então, quando eu vou pensar em analgesia, redução da dor, então eu tenho que diminuir a amplitude de movimento daquele membro para ter a redução da dor e também redução da inflamação. Quando eu falo de sistema articular, claro, eu tenho que promover a estabilidade articular, porque aí eu vou melhorar a mobilidade para ter redução da dor. Sistema circulatório, eu estou falando ali de lesão, de inflamação. Então, para diminuir o índice de lesão e câimbras, eu preciso aumentar essa circulação linfática para reduzir essa inflamação. E quando eu falo de sistema muscular, pensando na ativação ou inibição muscular, eu preciso pensar em sinergia muscular. Pensando esse rápido organograma aqui, a gente vai ter o sucesso no tratamento, reabilitação e treinamento. Aqui um passo a passo, step by step, verificar a pele, lesões e alergias, fazer a higienização, remoção da oleosidade, tricotomia, higienização novamente para fazer a aplicação da bandagem. Alguns dos materiais aqui, então aqui tem uma tesoura própria de bandagem que vocês compram no AliExpress por R$4, por que não utilizar essas tesouras mais comuns? Porque acaba ficando cheio de cola ali a tesoura, então a cada período de tempo tem que botar fora e pegar uma tesoura nova. Aqui, essas coloridas são as bandagens funcionais, como eu falei, a cor não interfere em nada, vai muito da cor que você quer colocar no seu aluno, no seu paciente. Aquela branca ali é uma bandagem rígida, mas pode usar o esparadrapo da Kramer, não estou ganhando nada deles, mas é o melhor que tem. E ali embaixo a gente tem um pré-tape, então que é essa pré-bandagem que vai ajudar muito, principalmente para não ter uma lesãozinha na pele e para ficar mais confortável, vamos dizer assim. Eu não utilizo muito, mas para quem quiser. E gostaria de agradecer a todos por estarem aqui com a gente hoje. A ideia foi justamente alertar sobre a bandagem, você que aplica já, você que quer aplicar, buscar uma formação, buscar mais conhecimento sobre as bandagens. O próprio Grupo Fisiwork tem um curso de bandagem que vai dar uma introdução excelente para você, depois você vai poder buscar uma formação mais avançada. E qualquer dúvida, qualquer informação, faça contato comigo, arroba Ramiro Inchaus pelo Instagram, tanto na parte de fisioterapia, educação física, treinamento, cursos, consultorias para quem quer ser produtor. Enfim, fico à disposição de todo mundo e mais uma vez, muito obrigado. Pronto. 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 Pronto.